Isso, aqui ó, aqui ó, ó, volta, ó, não pode parar. Botou do pé, botou do pé, isso, isso, isso garoto, pode fazer direitinho. No último dia 30 de abril, ocorreu a peneira do grande projeto seletivo Aldax de Osasco, no campo João Marreta, em Imbô das Artes. Isso só foi possível graças aos organizadores Giovanni, Juneca da Comunidade, Serginho, Adalto e Danilo Freitas. Jovens Sonhadores foi o que não faltou dentro das quatro linhas, em busca do grande sonho de ser um jogador profissional. Mais um lindo projeto realizado. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho Juneca da Comunidade. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes. E não esquecendo de agradecer, claro, a Prefeitura de Imbô das Artes, por ceder o campo e ao grande padrinho. Joga bola jogador, não pode desanimar, acredite em você, sua hora vai chegar.